Se você for usar fita de tecido, de cetim principalmente, essa fita aqui, ó, desfia com muita facilidade, né? Então, só de ficar aí na sua gaveta, na sua caixinha, já vai desfiar. Então, quando você for cortar, eu aconselho que você ou passe na vela, né? Que tem gente que faz, ou que você tenha um cortador deste daqui, que é vida. Esse aqui não é meu, tá? Esse aqui é emprestado da minha tia. E aí, ó, gente, é só fazer isso, tá? É muito prático, você vai medir certinho e vai cortar. Mas, cuidado, porque o trem é quente, porque o trem queima, tá, ó? Então, ele fica certinho, certinho, rapidinho, sem problema, ó, não desfia. E aí E aí E aí